O vai e vem do mar ocupa os dias desses dois pescadores desde que eles se entendem por gente. As lembranças das boas pescarias parecem até história de pescador. Teve um comentário, o pessoal pegou, peguei 100, 120, 130, e a gente conseguiu dar uma sorte e pegar um pouquinho mais, 240 quilos. Hoje o mar não está para peixe. A anchova é um peixe que sumiu, o pampo, sumiram esses peixes, peixe que dava, caçonete então. Não, pescada cambucu, vai acabando, some, tem peixe que nem pega mais, nem vê, quando vê é uma raridade. A diminuição das espécies de peixes preocupa também os pesquisadores. Na Baixada Santista, um grupo de alunos e professores do Instituto de Oceanografia do Centro Universitário Montserrat, a Unimonte, se juntou aos pescadores para diagnosticar espécies ameaçadas de extinção em todo o litoral paulista. A causa é conhecida. Isso é efeito da sobrepesca, né? Uma pesca excessiva em cima de algumas espécies, muitos barcos, muitas redes, isso faz com que haja uma diminuição das populações. O pessoal não está nem aí, vai lá, arrasta, acaba com tudo, leva tudo. Para quem depende aqui fica difícil, né? Durante dois meses, os pesquisadores coletaram dados sobre as espécies na Orla de Santos e Praia Grande. Somaram ao estudo de campo informações do IBAMA e de organizações não governamentais que trabalham com a fauna marinha. O resultado é um guia de consumo responsável de pescado, distribuído de graça nos mercados e pela internet. A publicação indica as espécies que podem ser compradas sem preocupação, como o peixe espada e a betara. Na lista também constam os peixes e frutos do mar que devem ser consumidos com moderação, no caso, a fardinha. Os peixes da lista vermelha devem ser evitados, porque estão perto da extinção, como cação, por exemplo. E ainda há espécies já proibidas, que não são encontradas, como o badejo-tigre e o mero. As espécies da lista verde, aquelas que não estão ameaçadas de extinção, raramente são encontradas nas bancas e o motivo é comercial. Os peixes nem chegam a ser capturados pelos pescadores, porque o consumidor não procura por eles. Para os pesquisadores, variar o cardápio com consciência significa a preservação das espécies. A ideia é reverter esse papel de fiscalização. Agora o consumidor, tendo em mãos o guia, ele pode regular o mercado. Mas se o consumidor começar a trocar as espécies que estão ameaçadas por aquelas que a gente lista no nosso guia, como bom apetite, o estoque está estável, a gente regula o mercado e acaba conscientizando o próprio pescador. E aí a gente diminui a etapa da fiscalização. Para o consumidor, existe um cardápio rico de opções, para quem aprecia o peixe, sem colocar em risco a biodiversidade marinha. Eu também não gostaria de estar em extinção, de jeito nenhum. Então eu preferia mudar meus hábitos e manter o peixe vivo. Obrigado.